Voltamos Brasil, depois daquela mesa fantástica, viu, da chefe Sueli Restani, entra no Insta dela, viu gente, maravilhoso, depois eu vou lá tomar um cafezinho mineiro, bem nos cuidados, porque agora presta atenção, 964-450-532 está liberado. Tem alguma dúvida, gente, quer fazer uma pergunta? O momento é este, porque nós vamos falar agora, entendo porquê que algumas pessoas demoram tanto para engordar ou emagrecer, tá? Com a Simone Matsuda Toricelli, que é endocrinologista, e aí a gente vai esclarecer, porque tem muitos mitos também, né, e na verdade muitas curiosidades sobre o tema. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bom? Obrigada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Primeiro eu vou começar a falar um pouco por que que você acha que o Brasil, infelizmente, já está no ranking como um dos maiores, ultrapassou os Estados Unidos em obesidade, mórbida infantil. Você acha que já veio um pouco antes da pandemia? Você acha que piorou um pouco mais com a pandemia? É claro, exato. É claro que a gente sabe que a pandemia, tudo piorou, né, com relação aos índices de sobrepeso e obesidade, ao excesso de peso no geral, não só no Brasil, como em todos os países, né? Nós tivemos aí uma fase de restrição, onde as pessoas, de um modo geral, né, a gente sabe também que as crianças ficaram mais em casa e não se exercitaram tanto. Então, esse é um dos fatores que levou a esse aumento de peso, né? Fora isso, a gente tem, porque já acabaram as restrições, né, isso é todo mundo na sua vida normal, e a gente tem aí um ambiente que a gente fala obesogênico hoje, né, que é um ambiente onde nós temos mais industrializados, comida de menos qualidade, né, não é que a gente está vendo aqui, ali que a gente viu nessa mesa. Uma comida de, aquilo que eu falei, de industrializados, onde tem muito conservante, sódio, então o excesso de calorias é muito grande. E, além disso, associado a tudo isso, a gente sabe, por mais que tenhamos aí, acabou a pandemia, mas a... Ainda estamos, viu? Ainda estamos, exato, agora é. É, mas a gente sabe, né, que cada vez mais as pessoas se movimentam menos, fazem menos exercício físico, menos atividade física, então esse número vai aumentar cada vez mais, né? Isso é assustador, né, porque a gente está vendo que a alimentação que está muito errada, né? É. Você como endócrita deve ficar assustada, né? Tem uma parte muito grande da alimentação, mas aquilo que eu falei também, o sedentarismo acompanha essa doença que vem aumentando aí em proporções epidêmicas enormes, alarmantes, né? Então a gente tem que ficar muito de olho, você falou das crianças em casa, né, nessas crianças adolescentes. Porém, que a gente acaba comprando, né? Você quer dar uma reeducação alimentar para o seu filho, mas você tem um monte de porcariada na dispensa, nos armários. Exato. E aí, o que tem em casa, como é que você vai comer, exatamente. Então, é... E também é assim, o que eu falo? Além de ter em casa, tem a questão também do dia a dia, sabe? Essa criança, ela é adaptada a comer uma comida saudável, uma comida de boa qualidade, Café da manhã, almoço e jantar. Porque você fala, ai, no final de semana eu levei meu filho numa festinha de criança e só tinha doce. Mas e de segunda a sábado, né? O que que essa criança comeu? Então, também faz parte aí ter essa questão da alimentação. Como que é esse desafio, hein? Porque para a gente ensinar essas crianças, é desde pequenininha mesmo? Desde pequenininha. Amar todos os alimentos? Eu estou tendo problema com a minha filha de 13 anos. Eu vou falar sério, hein? Lá em casa, Casa Mineira, tem todas as comidas, mas parece que essa geração nova, esse fato de fazer muitas atividades, sair e tudo, está difícil, viu? De fazer essa... Ela tem uma alimentação bem saudável. Isso, é ter desde pequena uma rotina alimentar saudável. E aí eles vão ir oferecendo esse alimento, para que a criança possa cada vez mais experimentar as verduras, os legumes, né? E isso faz com que tenha uma rotina, ela experimenta se ela gostar, ela vai comer aquilo. E também o exemplo. Eu falo que o exemplo dos pais. Em casa, tu come bem saudável, mas essa geração... Eu vou falar que está difícil, né? Está difícil, né? Ela só quer gohan. Ela ama gohan. Nossa, parece menininha japonesa. Ela é japonesa, minhas filhas são japonesas. Ah, são japonesas. São bem japonesas, amiga. Se sai com você, vai achar que tudo são só as filhas, as duas, porque são bem japonesinhas, bem mestiças. Mas se deixar, ela só gosta de comida japonesa e só quer comer gohan. Gohan com não sei o quê, gohan com não sei o quê. Gohan é açúcar, né? Convenhamos que o cérebro também, o tempo todo comendo gohan também, vai ter essa coisa de identificar também. Eu falo que tudo tem que ser no equilíbrio, né? Então, essa questão de equilibrar a caloria dos alimentos, né? E não ter só o gohan, por exemplo, mas mesclar, ir oferecendo outros alimentos também. Não, mas agora está com 13, amiga. Está difícil porque está com 13. Está aí agora na adolescência. Ô, meu Deus do céu. Ô, adolescência complicada, viu? Eu quero falar um pouquinho também com você sobre pessoas que não conseguem. A gente vê algumas pessoas que não conseguem, que lutam para tentar engordar também, né? A gente fala muito de quem precisa ou quer perder peso, mas também tem o contrário também, né? De pessoas que não conseguem engordar. Olha, é super... Estabolismo muito acelerado. Exato. É super importante você trazer esse ponto. Porque a gente vive, né? Esse ambiente obesogênico, como eu falei. Então, só se fala muito de obesidade que eu acho que tem que se falar. Mas também tem essa parcela da população que luta para ganhar peso. E a gente não pode esquecer que essas pessoas têm que... Os pais, no caso, se for adolescente, crianças, têm que ficar de olho. Porque muitas dessas crianças, adolescentes, eu falo crianças, adolescentes, porque 90% das meninas anoréxicas são adolescentes. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Quando que dão os sinais? Vamos dar um alerta aí para as mães que estão em casa, que às vezes você está passando por isso dentro da sua casa e não sabe que a sua filha está com anorexia, passando por um problema gravíssimo de saúde, viu? Que anorexia, depois vem bulimia e sempre tem uma coisa agregada, né, doutora? Exato. E aí, essa criança que não quer sentar na mesa junto com os pais, come pouquinho, fala que já comeu na hora anterior do almoço, dá uma ciscadinha no prato. Então, essas pessoas, essas crianças, adolescentes, os pais têm que ficar de olho, porque 20% dessas crianças são internadas e os pais se dão conta no momento da internação, quando elas já estão pesando 20 quilos, 5 quilos. E demora, né, quando fica internado, né? Exato. Com tratamento demorado. Repor nutrientes e tudo mais. E quando a gente fala da pessoa saudável, que a gente fala o magro constitucional, né, nós temos que ver os exames de sangue. Se essa pessoa tem alguma deficiência de vitaminas, por exemplo, de proteínas, né? E se ela tiver tudo bem, ela é um magro constitucional. Ela é assim a genética dela e é saudável e não tem problema nenhum. Então, tem tratamento, sim. Daí tem que fazer um acompanhamento com uma alimentação, um plano alimentar adequado, com calorias adequadas para essa pessoa ganhar peso também. É o mesmo, né? É o inverso, mas é o mesmo... Exatamente. Nós estamos falando da mesma coisa, só que é o mesmo método, um para mais calorias. E vamos falar que vem a realidade, né? Não é porque essas pessoas que querem ganhar peso, elas têm que comer de tudo. Ah, então agora eu vou só comer o bolo e um monte de bala e chiclete e isso. Porque daí você está comendo calorias vazias, que a gente fala, né? Essas pessoas, elas também sofrem de deficiências de nutrientes, de vitaminas. Então, é super importante ter esse acompanhamento, fazer esse plano alimentar de forma adequada e correta. É saúde, né? É saúde, exatamente. É saúde, a gente tem que priorizar a saúde. Porque de um lado ou do outro, o quesito é a saúde. O quesito é a saúde, exatamente. E quando a gente fala do aumento de peso e da obesidade, o quesito é a saúde também. Essas dietas loucas que você pensa a respeito. Meu Deus, e o jejum intermitente que todo mundo está falando também. É que toda hora vai ter um... Cria uma coisa. Exato. São as dietas da moda que a gente fala, né? Essas dietas, elas são... O que não é legal é uma dieta muito restritiva, tá? Porque essa dieta restritiva, primeiro, número um, que essa pessoa não consegue manter depois a longo prazo. Certo? E segundo, que pode desenvolver em algumas pessoas alguns distúrbios psiquiátricos. Por exemplo, a bulimia, a anorexia, as dietas muito resistivas. As duas, como paralelo, junto. É alguém que já tem propensão a ter esse distúrbio psiquiátrico e acaba vendo como a dieta é o gatilho para isso acontecer. Essa dieta restritiva, no caso. Muito restritiva. Você só pode comer X, Y e Z durante toda a semana. Então, toma muito cuidado com essas dietas restritivas. A gente sim fala para o tratamento da obesidade, ter uma dieta, um plano alimentar com restrição calórica, que é diferente de dieta restritiva, né? Você restringe a caloria do alimento, só que você melhora a qualidade desse alimento. É isso que é legal, que depois você tem que levar para a manutenção. Porque uma das coisas mais difíceis, Nani, é a manutenção. Eu queria te perguntar, até para você explicar um pouco, doutora, por que as pessoas, quando vão pegando uma certa idade, né? Vão ficando mais idosos, eles vão ficando mais magrinhos. Emagrecem com mais facilidade. E param de comer muito também, né? Parece que eu reduzo o apetite. Exato. Esse é um fato do próprio envelhecimento do corpo. Exato. O idoso, ele acaba perdendo muita massa muscular. Massa muscular, a gente sabe que pesa bastante. Então, esse idoso, ele acaba perdendo massa muscular. Acaba perdendo um pouco do apetite, né? Que a gente sabe. E essa pessoa começa a emagrecer. Além disso, a gente sabe também que associado a esse processo do envelhecimento, tem a perda de massa óssea. Então, essa pessoa, ela acaba... Quando você olha, fala, nossa, ele emagreceu, mas ela perdeu massa óssea. Ela perdeu massa magra, que é músculo, que é super importante, né? Então, a gente fala que os idosos, eles têm que sim serem olhados de forma adequada. A gente tem que olhar a quantidade de proteína que eles estão ingerindo. Além disso, um dado muito interessante que tem aparecido muito nos estudos é a depressão em idosos. Então, isso faz com que eles comam menos. Porque muitos acabam ficando mais sozinhos, solitários, em casas de repouso, muitas vezes. Então, isso tem que ser olhado, a gente tem que olhar diferente para esses idosos, né? Então, por isso é tão importante a gente acompanhar também. Você viu? É da criança até o idoso. Uma pergunta para você. Vamos lá? Cadê a Juzinha? Vamos lá? Vamos lá. Boa tarde. Como saber se é problema de tireoide? Beijo, Nani, José, foi do Ceará. Ai, Josefa, que pergunta boa essa. Porque você sabe, eu não sei se você quis dizer tanto da obesidade quanto do quem está magro também. Porque uma das causas principais aí do aumento de peso e da perda de peso é a tireoide. Você sabe que a tireoide é uma glândula que ela fica aqui no nosso pescoço, que é o painel do nosso corpo. Regula o nosso metabolismo. E o que acontece quando a tireoide tem essa deficiência do hormônio da tireoide? A pessoa aumenta muito o peso quando não tratado. Quando tratado, retorna ao peso anterior. E quando a pessoa começa a emagrecer? Por exemplo, vamos supor aí uma mãe olha e fala, nossa, em duas semanas a minha filha emagreceu 3 quilos. O que que está acontecendo? Você sabe que uma das causas, Josefa, que a gente tem que pesquisar é hipertiroidismo nessa, em qualquer faixa etária, tá? Tanto em homem quanto mulher, criança, adolescente. E a tireoide, aquilo que eu falei, ela mexe no nosso metabolismo como um todo. Então, aumenta o hormônio da tireoide no hipertiroidismo, é hiper muito o hormônio, né? E essa pessoa acaba perdendo peso. E é uma perda de peso muito abrupta, tá? Rápida, exatamente. Aí tem controles, né? Por isso que é bacana também fazer esse check-up pelo menos duas vezes por ano, né? Fazer o check-up, uma vez por ano. Uma vez por ano. Se a pessoa tiver sintoma, aí tem que fazer sim, sempre no momento que tiver. Por exemplo, mas eu fiz o check-up há um mês atrás. Fiz há um mês, não, tem que fazer. Mas tem que fazer, exatamente, perfeito. E por que que algumas pessoas é tão difícil também emagrecer? Porque tem gente que tenta, tenta, tenta e não consegue. Olha, vamos desmistificar isso, né, Nani? É a realidade da grande maioria da população. É muito difícil perder peso e é muito difícil manter o peso perdido, tá? Então, o que a gente vê aí na televisão, no Instagram, Ah, e a fulana perdeu 50 quilos fazendo dieta e exercício, não é a realidade. Isso são exemplos de superação. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. Por isso que aparece tanto, né? Mas o mundo real mesmo das pessoas é muito difícil isso acontecer. Por inúmeros motivos que a gente tem, né? Que a gente sabe hoje. Mas fisiologicamente, do ponto de vista da ciência, o que que a gente tem? A gente tem hormônios que regulam o nosso metabolismo e isso se faz de forma diferente. Então, o seu metabolismo é diferente do meu, então só perda de peso é diferente da minha. A gente tem metabolismo acelerado? Acelerado, outros não. Lento, exatamente. E daí, você começa a perder peso, o nosso organismo entende que você está perdendo calorias e que você pode ficar doente. Ele precisa te ajudar. Começa a lançar a mão de hormônios, então começa a aumentar a fome. O intestino aumenta as velocidades intestinais, ou seja, aumenta a absorção dos alimentos, você acredita? Quando você começa a fazer alguma dieta, algum exercício para perda de peso. E aí, é muito difícil. Então, você tem que ter estratégias para quando você começar... Então, é um profissional, né? Exatamente. Com o profissional, estratégias com o profissional e acompanhamento, é claro, para que você possa driblar esse mecanismo fisiológico que tem mesmo, tá? Que é o nosso organismo, né? Ele é inteligente, é uma máquina perfeita, gente. Tem mais uma pergunta para você. Vamos ver. Lá, me chamo Danilo Matos, tenho sofrido com o efeito sanfona. O que eu posso fazer para amenizar isso? Danilo, a sua pergunta é excelente, né? Porque esse efeito sanfona aí é o que todo mundo que emagrece tem medo desse efeito sanfona. E ele existe, tá? Ele existe. Porque o que acontece? Quando a gente sabe que a pessoa, é aquilo que eu falei anteriormente, né? A pessoa começa a emagrecer, então o nosso organismo começa a liberar alguns hormônios que aumentam o apetite. Então, a gente tem que ter estratégias que eu falei. Uma delas que eu acho super palpável, né? É aumentar a atividade física. Ela é nossa aliada no que diz respeito a aumentar o metabolismo. E aí, essa perda de peso se mantém, né? Então, uma das coisas que pode ser feita é a atividade física. Outra coisa, medicamentos também, tá? A gente pode lançar mão de medicamentos para ajudar nesse efeito de não ganho de peso aí, nessa manutenção também. Sem contar a dieta também, né? Não vamos esquecer da atividade. Mais uma pergunta. Boa tarde, Nani. Descobri o problema na tireoide. Eles estão fazendo tratamento e acompanhamento com a nutricionista e pedalando todos os dias, uma hora e trinta por dia. Estão perdendo peso. Acho que está lento. Por quê? Vamos lá. Esse negócio de perda de peso, eu acho que a gente tem que ter... Comar cuidado também, né? E ter parâmetros, tá? Quando a gente fala em perda de peso, e que legal, né? Que você está pedalando, já modificou o estilo de vida. Isso é muito legal. Isso te traz benefícios do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista metabólico, além de trazer muitas outras coisas boas, assim, né? O diabete, um monte de coisa, né? Saúde. De hipertensão, colesterol no sangue, isso tudo melhora. E quando a gente fala em perda de peso, a gente fala em 10 a 15% de perda de peso, assim, para melhorar a sua saúde como um todo. Isso a gente tem estudos mostrando cada vez mais que 10 a 15% de perda de peso, você melhora muito os níveis glicêmicos. Tem muita gente que pode ter resistência à insulina, isso melhora. Melhora a questão do colesterol, né? E também influencia muito nessas questões de mortalidade, infarto, AVC. Então, a gente tem uma melhora como um todo no organismo, na saúde em geral. Então, 10 a 15% de perda de peso já é ótimo e depois é aquilo que eu falei, vem o organismo tentando te voltar ao peso anterior. Então, algumas estratégias eu acho que são super válidas e podem ser feitas, por exemplo, restringir a caloria da sua dieta, mas melhorar ela de forma geral, mas restringir a... Deixa seu Insta maravilhosa. Vamos lá. Doutora D.R.A. Simone Matsuda. Aqui o Insta, vamos seguir. Você dá sempre dicas aí? Sempre dicas, pode me perguntar também, viu? Via direct, estou super à disposição de vocês. Obrigada, maravilhosa. Tem algum lugar que você queira deixar, alguma clínica, algum nome? Está aí, tudo no Insta, tudo que vocês precisarem. T.R.A. Simone Matsuda. Simone Matsuda. Obrigada, viu? Obrigada a você, Elane. Foi um prazer. Volta mais de vez. Obrigada, foi um prazer. Falar de saúde é sempre muito importante, né? Ah, é super importante. Obrigada. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, porque tem um desfile belíssimo da ICA pra vocês. Tá? Um minutinho só. A gente volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.